A CIDADE NO BRASIL O nome é da idade, em papel menina, não há um só remédio, não há medicina. A, B, G, D, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, P, X, C, U, J, T, X, I, E, São Asgadão. O SS mais o L, tem nome de Rê O JG, o L é Rê O SS mais o L, tem nome de Rê Até o X, vai que se morre O L é Rê, o L é Rê O L é Rê, o G é chamar sem Rê Só vem o Estado, o Vícire do L, tem nome de Rê A 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 Vícire do L, tem nome de Rê Vagulhas, fantasias, agulhas Brilhando extremas de São João Matos, chotes e chachados Segura as pontas do meu coração Mulha da terra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas texas da alegria O que discutia era o amor Nas texas da alegria O que discutia era o amor E aqui é aquela mulher que me indicava Vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior E aqui é aquela mulher que me indicava Vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior Vida inteira até na noite Sempre a primeira festa do interior E aqui é aquela mulher que me indicava Vida inteira até na noite Sempre a segunda festa do interior E aqui é aquela mulher que me indicava Não se admire se um dia um beijo a flor em partir A porta da sua cara se der um beijo em partir Fui eu que vou ter beijo pra matar meu desejo Mas tempo que não seja que saudades descer Essa foi a cruz de velho história no Arraiar das Campinas Viva escola, viva, viva